A comunidade árabe de Foz do Gassu é uma das mais presentes na cultura da cidade, integrando-se com seus costumes, seu idioma, sua gastronomia e seu pertencimento à cidade. A Mesquita Omar Ibn Al-Khattab é uma parte desta presença, um templo de religião muçulmana de beleza única na cidade, construído pela comunidade islâmica no início dos anos 80. Além da arquitetura exterior, a arte presente no interior da Mesquita a torna um espaço de conhecimento, de reflexão e de oração, que encanta os visitantes e também une a comunidade local. As visitações são abertas a todos os interessados, sendo indispensável o respeito à cultura islâmica, seguindo-se algumas normas para entrar na Mesquita, entre elas, retirar o calçado antes de entrar, moderar o tom de voz, aguardar o fim das orações, antes de entrar no templo, e as mulheres deverão vestir um véu. Além da Mesquita, Foz do Gassu também possui a Catedral Nossa Senhora da Guadalupe, em construção, que será inaugurada dia 3 de dezembro de 2023, e o Templo Budista, que são pontos de fé e visitação entre os diversos pontos turísticos de Foz.